O que aconteceria com o Superman se ele não caísse nos Estados Unidos? Será que ele seria visto como o herói que nós vemos ele hoje? É essa reflexão que o Superman entre a foice e o martelo traz. E eu sou o Luiz Ruzi, querido, no vídeo de hoje aqui da N. Magazine a gente vai estar falando sobre essa obra sensacional que faz essa reflexão muito interessante pro nosso Homem de Aço. O Superman entre a foice e o martelo é do Mark Miller, também tem aqui o David Jones e o Kylian Plunkett. É uma história muito diferente do que a gente tá acostumado. Aquele padrãozão de história de super-heróis que a gente vê, que é pegar a história do herói, dar uma desmembrada nela, trazer os elementos ali um pouco desconexos, não é o que acontece aqui. Na verdade, ele pega o conceito do Superman e vira 360, não, 180 graus. Olha só, quase que eu errei. Vira 180 graus os conceitos e mostra o quê? Ele mostra como que o Superman é visto numa sociedade em que ele, teoricamente, não é aceito. Porque o Superman americano é o Superman capitalista, é o Superman, o grande herói do mundo, entre aspas, quando o mundo se resume aos Estados Unidos. Mas aqui, o nosso camarada de aço, o nosso Superman, ele é um grandissíssimo colunista amigo do Stalin. Então, o que o mundo vai falar, o mundo, quando eu falo também, eu me resumo aos Estados Unidos, na história, com um cara que é mais forte de todos, ele voa, ele tem visão de calor, ele tem mil e um poderes, só que ele não tá do lado dos Estados Unidos, ele tá do lado do inimigo. O que que isso significa pra história? Essa história do Mark Miller, ela é muito interessante, porque ela traz essa subversão do conceito do Homem de Aço. Então, quando a gente vê o Superman sendo o grande herói, o grande salvador, o grande mártir da humanidade ali, o grande deus, o herói, ele não é visto da mesma forma nessa HQ. Porque ele é um inimigo, ele não tá do lado de quem tá se mostrando na história. Da mesma forma que se a gente for pensar no passado, né, vamos pegar, por exemplo, o Capitão América. O Capitão América, a gente sabe que nas HQs originais, né, ele lutava contra o nazismo. Mas será que se a história fosse vista do ponto de vista nazista, ele realmente seria esse herói que nós vimos? Será que, por exemplo, se o nazismo tivesse ganho na guerra, será que o homem, o Capitão América, o Homem de Ferro, ou qualquer outro herói que surgiu nessa época, seria visto como o grande salvador ou seria visto como o grande vilão, né? É isso que é interessante viver nessa HQ e pensar e refletir também nas outras histórias. Até onde você ser o herói não está só ligado com o ponto de vista que a história mostra, né? Na história que o Superman, ele caiu, né, ele dá 12 horas depois do que ele cai normalmente nas histórias, né, que ele cai em Smallville, ele cai na Rússia e é criado pelo governo russo. Ele é criado como uma arma, realmente. Ele é amigo de Stalin, ele é parte do governo comunista, governo socialista. E é muito legal ver essa reflexão, né? A gente tem outros personagens que aparecem, a Embraer Maravilha, o Batman, não vou dar muito spoiler sobre isso. Mas a história, ela é muito interessante porque ela mostra um pouco mais da visão das pessoas, né, referente a ele. Então, é muito menos uma visão de, como eu posso dizer, do próprio herói, né? É mais uma visão de fora daquilo que está sendo mostrado, muito parecido com o Reino do Amanhã. E faz isso também, aí, daquele Reino do Amanhã, do Alex Ross, ela faz muito isso. Mostra um ponto de vista de fora daquele universo pra contar essa história, né? Na história também, a gente tem referências da Lois Lane, do Lex Luthor, todos esses personagens clássicos das HQs do DC e do Super-Homem estão presentes aqui, mas de uma forma totalmente diferente. É um universo paralelo ali, muito louco, muito interessante, que mostra esse conflito, né? E também o conflito interno do próprio Superman de saber o que é certo e o que é errado. Eu vou deixar de salvar a vida de pessoas que estão lá nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo só porque os meus ideais, né, de crescimento e de vida não são o mesmo? É a reflexão que a gente tem que fazer também, né? Será que nós, às vezes, não deixamos nossos ideais acima das coisas certas, né, dos conceitos de bom ou de ruim? Isso é muito interessante nessa HQ. Ela veio pela Panini também, né? Panini Books, aqui. Capadura, papel, aquele papel já padrãozão, coché, magnífico, muito bonito. Alguns extras aqui, né, alguns esboços de personagens. Tudo muito bem feito, muito bem acabado. É aquela pra você colocar na sua coleção e não tirar nunca mais porque é muito maravilhosa. E se você tava atrás dessa HQ, não deixa de perder tempo, não corre atrás porque ela tinha esgotado um tempo atrás. Eu tentei achar ela alguns anos atrás, não achei, ela foi republicada. E eu não sei até quanto tempo ela vai estar disponível. Se eu fosse você e quisesse realmente ler Superman, foi seu martelo, essa história magnífica. Corria atrás, procurava e comprava porque vale realmente muito a pena. E por hoje é só. Se você tiver mais alguma sugestão de vídeo, de livro, HQ, mangá, anime, pra gente estar falando aqui na N Magazine, deixe nos comentários, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho que é muito importante pra você receber nossos vídeos. Deixe no comentário o que você acha dessa história, se você já leu Superman, foi seu martelo. Ou também deixe suas expectativas se você não leu, o que você acha desse conceito, se você concorda, não concorda. É muito importante ouvir sua opinião, deixe suas sugestões também e nos acompanhe também. Acompanhe a gente no Instagram, acompanhe a gente também lá no Facebook e continue com a gente aqui na N Magazine TV. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Acompanhe a gente no Instagram, acompanhe a gente no Instagram, acompanhe a gente no Instagram, e até a próxima.